Você sabia que na Grécia Antiga a maquiagem podia ser o suficiente para o marido ciumento mandar você de arrasta pra cima? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a relação complicadinha dos gregos antigos com a maquiagem e com as mulheres e recriar uma make de 2.400 anos atrás. Meu nome é Poline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Isso é só pra dizer que isso foi grego moderno, não é grego antigo. Porque eu não estudei grego antigo na faculdade e eu odiei cada segundo das aulas de grego medieval que eu tive. Se você rolou do Monte Olimpo e está chegando aqui hoje completamente por acidente, seja muito bem-vinde. Nesse canal a gente conta a história da humanidade através das roupas que as pessoas usaram e dos costumes que elas tinham no passado. Mas a gente faz isso com base em pesquisa histórica de verdade, usando fontes originais da época e as pesquisas científicas desenvolvidas nas universidades. Tudo isso pra trazer pra vocês um conteúdo histórico de qualidade, bem fundamentado, com informações corretas e sem sensacionalismo e sem dados tirados do olho do c... Esse vídeo é parte de uma série onde eu investigo e recrio estilos históricos de maquiagem, mas usando produtos modernos seguros pra nossa saúde. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o uso de maquiagem na Grécia Antiga e tentar recriar um visual a partir das fontes originais da época. Então já senta o seu dedinho neste botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo pra gente fazer uma pequena viagem à terra de Afrodite. Ao contrário de Roma, a Grécia nunca foi um único país com território bem definido e governo centralizado. Ao invés disso, os gregos estavam organizados em cidades independentes, cada uma com seu sistema de governo e suas próprias leis, mas algumas coisas importantes em comum, como a língua e a religião. E infelizmente uns takes muito errados quando o assunto era as mulheres. Nascer mulher já era o suficiente pra te colocar numa posição subalterna na sociedade. E em cidades como Atenas, o berço da democracia, as mulheres nem sequer eram consideradas cidadãs. A função das mulheres na sociedade grega antiga era muito bem definida. Gerar filhos legítimos e ser fiel ao marido. Fora isso, não sobrava muita coisa. Se você fosse rica, teria criadas e escravas pra te atenderem em tudo. Se não fosse, todo serviço doméstico era automaticamente seu. Mas calma, que ainda podia ser pior. Porque você podia ser uma prisioneira de guerra transformada em escrava. E aí numa sociedade onde ser mulher já era igual a zero, a sua pontuação era menos 1. E embora todo mundo esperasse que você fosse capaz de manter o interesse do seu marido, também não podia caprichar muito, porque podia dar ruim. Muito ruim. Brincadeiras à parte, Lízias, que era um dos grandes oradores de Atenas, escreveu um discurso defendendo um camarada chamado Eufiletos, que estava sendo acusado de assassinar o amante da esposa. A defesa de Eufiletos era admitir o crime, mas justificar com base numa suspeita de adultério, desencadeada pelo fato de que a esposa dele estava usando maquiagem, mesmo ainda estando de luto pelo próprio irmão. A maquiagem que a esposa de Eufiletos estava usando era um simples pó branco no rosto. E mesmo que esse discurso seja fictício coisa que ele não é, ele é um excelente exemplo pra gente do quanto a sociedade grega era extremamente misógina e da relação complicada que ela tinha com a maquiagem. Através do estudo dos textos da época, a gente sabe que uma maquiagem visível era algo associado diretamente à prostituição, e que provavelmente a maioria das mulheres gregas ou não usava maquiagem ou procurava usar da maneira mais discreta possível. Contribui muito pra isso o fato de que os ingredientes usados na maquiagem eram caros e inacessíveis pra maioria das mulheres. E também o fato de que mesmo mulheres ricas provavelmente precisariam de autorização de um parente do sexo masculino pra usar maquiagem. O fato de que a maquiagem era muito utilizada pelas prostitutas na Grécia Antiga e nos diz que ela estava ligada diretamente à sedução e à ideia de sexo, logo existia alguma coisa de atraente nela e no seu uso ao olhar masculino. Mas os textos clássicos que mencionam a maquiagem não mencionam o uso dela necessariamente num contexto que esteja relacionado ao embelezamento ou a valorização da beleza da mulher. Boa parte das nossas ideias básicas sobre beleza, mesmo nos dias de hoje, tem um pezinho nas concepções dos gregos e dos romanos antigos. Para os gregos, a beleza não era uma coisa que existia sozinha. Ela necessariamente andava no recreio com outras coisas importantes, como honra, justiça e virtude. E visualmente, ela se apoiava em três coisas, simetria, proporção e jovialidade. O corpo ideal era o corpo divino, e por isso as estátuas dos deuses gregos são uma boa referência pra gente desse ideal. Mas calma, se segura aí, não significa que as pessoas andassem peladonas, tá? É só liberdade artística das estátuas mesmo. Os gregos acreditavam que a beleza física era o reflexo do seu haris, o seu borogodó. Para os homens, o corpo ideal era atlético, com músculos definidos, uma barba bem feita e uma pele morena de sol que denunciava a rotina de exercícios ao ar livre. Já para as mulheres, o corpo ideal tinha coxas e quadris volumosos, que são elementos associados à fertilidade. Seios pequenos, rosto redondo e uma pele pálida. E mais uma vez eu preciso repetir que essa ideia de palidez não tem a ver com racismo, porque racismo é uma construção mais recente que vem com a escravização sistemática dos africanos pelos europeus a partir dos anos 1500. O ideal de palidez grego tem a ver com a ideia do comportamento de uma mulher ideal, aquela que antes de casar, pouco saía da casa dos pais, e que depois de casada, pouco saía de dentro da casa do marido. Mas preciso que vocês lembrem que isso era um ideal, uma referência, não era de forma alguma a experiência de todas as mulheres gregas da antiguidade. Um dos grandes problemas de pesquisar essa época é que os textos eram basicamente escritos por homens, que falavam sobre mulheres a partir da percepção toda enviesada e bugada deles. É a mesma energia de Redpill que vai para a internet fingir que está num podcast para enumerar quais são as qualidades da mulher ideal para ele. Apesar disso, dá para a gente extrair alguma informação relevante desses textos e comparar com os registros da arte e com aquilo que já foi descoberto pela arqueologia. Uma coisa que os arqueólogos já descobriram é que aparentemente perfume era o cosmético favorito de todo o mundo, porque frascos de perfume são encontrados em todos os contextos arqueológicos possíveis. E embora a gente não tenha como saber o cheirinho exato desses perfumes, existem alguns registros dos ingredientes que eles usavam e até os nomes dos perfumes mais famosos da antiguidade. Como o megalion, que era feito com mirra, cássia, canela e resina de pinheiro. O mendésion, que era produzido no Egito e que além de mirra, cássia e resina de pinheiro, usava o famoso bálsamo egípcio. Esses ingredientes eram adicionados a óleos vegetais, como o azeite de oliva e o óleo de moringa, e já entravam na rotina de limpeza da pele. Banhos e óleos perfumados se juntavam aos cabelos, como armas consideradas aceitáveis para uma mulher casada despertar o interesse do marido. Mas existe um texto de teatro de 2.400 anos atrás que nos mostra outros truques que as mulheres usavam. Lisístrata é uma comédia escrita por Aristófanes, conta a história de um grupo de mulheres gregas que, estando de saco cheio dos maridos metidos na guerra entre Atenas e Esparta, resolvem acabar com o conflito do jeito delas. Como? Vocês me perguntam. Com uma greve de sexo. Mas elas não só entram em greve, elas adotam todas as estratégias de sedução possíveis para provocar os maridos e, basicamente, deixá-los haver navios. Em vários momentos, o texto da peça descreve essas estratégias como numa fala específica da personagem Kalonik. Como que nós, mulheres, vamos derrotar os homens? Batendo neles com as nossas sandálias douradas? Arranhando eles com as nossas unhas polidas? Sujando eles com nossos cosméticos? Ou sufocando eles com nossas túnicas transparentes? Ao que a Lizistrata, que é a personagem que dá nome à peça e que é autora dessa ideia genial de resolver a guerra com greve de sexo, responde o seguinte. São essas mesmas coisas que eu espero, de fato, que nos salvem. As túnicas amarelas, os perfumes, os sapatos bonitos, o rouge de alcanete e os vestidos transparentes. Todas as referências dos textos que eu cito e dos que eu usei na pesquisa desse vídeo estão na descrição do vídeo. Mas se você curte o nosso trabalho, você também pode ter acesso direto à minha biblioteca pessoal com todo esse material e ainda ajudar o canal a se manter. Com valores a partir de R$ 10,00 mensais, você contribui para que a gente possa continuar produzindo conteúdo histórico de qualidade, em língua portuguesa, e de forma gratuita para o público brasileiro. Você pode se tornar membro aqui no Clube de Canais do próprio YouTube, usando o seu cartão de crédito. Lá no apoia.se barra amodista do desterro, com cartão ou boleto. Mas você também pode pingar um pix para a gente através da chave que está aparecendo aqui embaixo ou do QR Code que está aparecendo aí na tela. Embora ainda exista no imaginário popular aquela ideia da Grécia com estátuas e templos branquinhos, a real é que os gregos curtiam demais o uso de cores, aliás, como todos os povos da antiguidade. O problema é que os pigmentos que os artistas gregos usavam eram muito voláteis e acabaram desbotando pra caramba com o tempo. Algumas peças que estão em museus foram analisadas em laboratório e revelaram traços químicos dos pigmentos que um dia estiveram ali. Também existem os famosos vasos gregos, mas as cores utilizadas neles não permitem que a gente enxergue detalhes da maquiagem. Mas existem alguns painéis pintados que nos dão sim uma boa ideia de por onde a gente vai começar essa maquiagem. Como os painéis de pizza, feitos em madeira pintada com pigmentos minerais, que mostram uma cerimônia religiosa de 2.500 anos atrás. E um detalhe muito importante pra nós, que são as figuras femininas retratadas com a pele mais clara que as masculinas. E, como sempre, a gente vai comparar essa informação visual com outras da época. Nesse caso, um texto do historiador grego Xenofonte. E numa passagem de um dos textos mais famosos dele, que é o chamado Econômico, a gente encontra uma descrição até bastante detalhada do que formava e quais eram as cores dessa maquiagem grega da antiguidade. Notei que seu rosto estava maquiado. Ela havia esfregado Psymithion, para parecer ainda mais branca do que é, e Ancusa, para ressaltar o rosado de suas bochechas. Diga, minha querida, eu pareceria mais digno do seu amor, esfregando minhas bochechas com miltos e pintando abaixo dos meus olhos com o rouge antes de me apresentar a você? O Psymithion era um cosmético à base de carbonato de chumbo, o famoso chumbo branco, cuja toxicidade já era bem conhecida na época. O Psymithion era comercializado na forma de tabletes, como esses que existem no Museu Histórico de Heraclion, na Grécia. As descrições nos textos falam tanto no Psymithion sendo misturado com alguma gordura para formar uma pasta, mas na maioria das vezes o ato de usar esse cosmético é descrito como se empoar, então eu realmente não acho que fosse uma maquiagem muito densa, mas sim algo esbranquiçado e fosco, mas translúcido. Eu preparei a minha pele do jeito habitual. Água micelar, hidratante e um primer efeito mate. Comecei com um corretivo em cima das manchinhas da pele para ajudar e vim com uma base de cobertura média, dois tons mais clara que a minha pele. Não é fácil encontrar representações do uso de blush na arte grega, mas elas existem, como os painéis das tumbas de Peston, na Itália, uma área que foi colonizada pelos gregos. Aqui a gente vê parte do ritual fúnebre grego em que o corpo da falecida está sendo preparado pelas mulheres da família. E dá para perceber que todas elas têm as bochechas bem marcadas de vermelho. E como isso não é uma coisa que a gente veja também nas representações dos homens no mesmo conjunto de pinturas, dá para pressupor que seja algo considerado feminino, seja um rubor natural ou um blush propriamente dito. O encusa, o blush grego, era produzido a partir da tintura extraída da raiz de alcanete, uma planta muito usada na cosmética até o século XX. Havia também o miltos, que era provavelmente um pó produzido a partir de minerais, em especial chumbo vermelho e ocre. Então eu vou usar um blush cremoso mais puxado para o vermelho, mais ou menos na mesma posição que a gente viu nas imagens de referência, que é um lance bem festinha junina, né? E seguindo a reclamação do Xenofonte, um pouco de blush embaixo dos olhos também. Falando em olhos, a gente tem pouca evidência de que as mulheres casadas usassem cajal, por exemplo, embora ele fosse conhecido em quase todo o mundo antigo. Existem boas evidências, tanto visuais quanto arqueológicas, para o uso de pintura ocular no chamado período cretomicênico, por volta de 4 mil anos atrás, possivelmente por influência das trocas culturais com o Egito. Mas o período cretomicênico é bem anterior às cidades-estado e é o período em que a gente está trabalhando nesse vídeo, quando tudo que enfatizasse o olhar parece estar ligado realmente à ideia de prostituição. Tem até uma história de um general ateniense chamado Alcebiades, que é contada pelo biógrafo dele. O general teria tido um pesadelo com uma prostituta de quem ele era um cliente regular. E o pesadelo era mais ou menos esse. Em seu sono, o seguinte se passou. Pensava estar usando as roupas da prostituta e que ela tinha sua cabeça nos braços dela, enquanto ele passava maquiagem no rosto como em uma mulher, contornando seus olhos e empoando seu rosto com chumbo branco. Isso tem muito a ver com o fato de que o simples olhar de uma mulher para um homem significava não só interesse sexual, mas consentimento. Mas existem outros textos menos conhecidos, desde os cômicos até os mais sérios, que em algum momento citam que as mulheres casadas também usavam maquiagem nos olhos. Inclusive que quando chovia rolavam dois rios escuros pelo rosto delas. Então eu vou usar um cajal em pó egípcio, do mesmo tipo que estava disponível na época, mas só para enfatizar o formato do olho. Agora vem o meu truque para conseguir o efeito do pessimítheon. Pancake. Mas ao invés de usar o pancake molhado como creme, eu vou usar ele em pó mesmo, já que ele vai aderir na minha base cremosa. Batom é uma coisa que não é citada nos textos antigos, mas quase todas as pinturas gregas que sobreviveram mostram as mulheres com lábios bem corados. É possível que seja o mesmo lance que a gente discutiu no vídeo da maquiagem romana, e que pintar os lábios não fosse necessariamente um grande problema social. Eu vou usar o mesmo blush para fazer os lábios, com o dedo mesmo, sem ligar muito para contorno, só tentando não fazer muita caca. E o cajal em pó para fazer as sobrancelhas, que eram bem arredondadas. Nessa maquiagem eu vou usar uma bruma de efeito mate, para não parecer que eu acabei de voltar dos braços de Hades. Ok, temos uma possível interpretação da maquiagem grega, mas ainda está faltando muita coisa aqui. Essa túnica maravilhosa que vem da Sylvia Arabic Fashion, que é uma loja brasileira especializada em trajes importados do Egito, em algodão de extrema qualidade e totalmente bordados à mão. O contato da Sylvia e o acesso para o catálogo dela você encontra na descrição desse vídeo. E brincos de pérolas, já que na mitologia grega as pérolas eram as lágrimas da deusa Afrodite. E uma coroa de louros para aumentar a vibe grega. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Eu te convido para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário nesse vídeo. E claro, dar uma conferida também nestes outros conteúdos da série Makes Históricas com produtos modernos que a gente já tem aqui no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri